Olá pessoal, vocês que nos acompanham no podcast do Portal de Prefeitura e que já sabem do nosso trabalho através do site, nós agora estamos com essa novidade que é o podcast, esse arquivo em áudio que fica disponível para vocês poderem acompanhar no nosso site e poder baixar também esse arquivo. Nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021, nós temos a notícia em que podemos chamar já de tragédia anunciada. Por que tragédia? Porque já se esperava essa notícia do lockdown em Pernambuco, que o governo não chama de lockdown, chama de quarentena e também como medidas restritivas. Eu sou Rodolfo Costa, responsável pelo jornalismo do Portal de Prefeitura e a partir de agora a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre essa decisão do governo do estado de Pernambuco. No último dia 12 de março, que foi aniversário da cidade de Olinda e Recife, a gente já tinha algumas evidências de que isso poderia acontecer. O secretário de Saúde do estado, André Longo, disse durante coletiva costumeira, sempre no final da tarde, no Palácio do Campo das Princesas, o seguinte, nós vamos ter um aumento expressivo de mortalidade em Pernambuco. fecha aspas. Nesse mesmo vídeo, nesta mesma coletiva, ele também chamou a atenção da população sobre o fato do uso adequado da máscara e dos cuidados que devem ocorrer diariamente. Isso é um primeiro ponto. O governador de Paulo Câmara alertou, no dia seguinte, que poderíamos ter medidas mais duras na questão das restrições nos próximos dias. Ou seja, observe que a gente vai se caminhando para uma decisão que estava por acontecer. Está óbvio isso. Até então, nada oficial, mas os números de ocupação nas UTIs para as pessoas com Covid no estado começavam a crescer, continuavam a crescer, na verdade. Depois, se você observar bem o posicionamento do governo do estado, é que ele começa a dar alguns benefícios, vamos assim dizer, aos empresários e à população. Tipo, vem alguma coisa por aí. O governo prorrogou o vencimento do ICMS para microempresas. associado a isso, ele também anunciou a linha de crédito para essas empresas fazerem, inclusive, a questão do empréstimo. Empréstimo de até R$ 50 mil, podendo parcelar em 30 meses, com a carência de seis meses. Continue que o governo vai, depois da fala do secretário, depois da fala do governador, começando a oferecer alguns benefícios, alertando a população. Por fim, antes da decisão desta segunda-feira oficial do lockdown, o governo também comunicou a suspensão da cobrança da tarifa social para a população a respeito da cobrança da tarifa social na água. Por três meses, e isso atinge diretamente 600 mil pessoas. E aí, por fim, a gente chega nesta segunda-feira, com o Pernambuco decretando a quarentena, volta a dizer, o governo não chama de lockdown, é um termo que a imprensa e a população pegou desde quando aconteceu no ano passado, e isso passa a valer a partir da próxima quinta-feira, dia 18 de março, e segue até o dia 28. São 11 dias. O que pode e o que não pode funcionar? Você acompanha no nosso site, nós fizemos algumas matérias repercutindo o fato. Outro ponto importante que é sempre questionado é a igreja, as igrejas, os templos religiosos. Esses também não são considerados serviços essenciais, apesar de existir na LEP um projeto de lei buscando esse entendimento desse serviço como essencial. Então, a partir de hoje, a gente vai seguir acompanhando o que vai acontecer, porque, repito, só passa a valer a partir da próxima quinta-feira, e aí, mais uma vez, depois de completarmos um ano, no último dia 12 de março, o cidadão pernambucano vai ter que seguir. E aí, a atenção é redobrada, porque tudo fecha, exceto o que não for considerado serviço essencial. E o que é e o que não é serviço essencial? Como de costume, como de prática, que a gente já relembra da última vez, padaria pode funcionar, farmácias podem funcionar, os serviços essenciais, como segurança, comunicação e por aí em diante também. Há alguns outros itens, e aí, não sendo considerado pequeno, mas é que é importante, sim, o funcionamento de depósitos de água, de gás, esses estão permitidos, o funcionamento. Então, tudo isso vai ser levado em consideração a partir do dia 18 de março. Então, esse nosso podcast de hoje, na verdade, é o nosso primeiro podcast, que eu convido você já a compartilhar, a baixar o arquivo, para você ouvir em casa, num momento mais tranquilo, de repente, se você tiver, depois dos seus afazeres do dia, baixarem ali, ou até mesmo escutar no navegador do seu aparelho celular, no seu Android, ou também no seu computador. Então, fique à vontade, todos os dias nós vamos fazer um esforço para trazer esses e outros assuntos aqui no Portal de Prefeitura. Então, em nome de toda a equipe, nós agradecemos, desde já, pela atenção, e continue acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Portal de Prefeitura, no Twitter também. Um abraço e até a próxima.